Eu vou pedir licença para a mesa para a gente voltar mais uma vez às ruas de Araraquara nesta noite fria de sexta-feira. Marcelo Bonholli com imagens do cinegrafista Jefferson Cardoso e os assuntos da polícia. E veja só, Luiz, na vizinha São Carlos, uma mulher de 54 anos foi encontrada com graves queimaduras no chão da cozinha de sua casa na manhã desta quinta-feira. O caso aconteceu na rua Rio Capibaribe, no Jardim Jockey Club em São Carlos. Quem encontrou a vítima foi um dos filhos que mora nos fundos da residência. Uma ambulância do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a socorreu para a Santa Casa da Cidade. A polícia militar, a polícia científica e o delegado de plantão estiveram no local para avaliar o ocorrido. Segundo o delegado, a polícia científica localizou debaixo da cama uma vasilha queimada e também uma garrafa de álcool. Acredita-se que a mulher tentou usar o álcool para esquentar o quarto por causa do frio e por motivos desconhecidos aconteceu o fato. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil, que não descarta nenhuma hipótese e segue todas as linhas de investigação. O IC, Instituto de Criminalística, esteve na residência e o laudo sairá em 30 dias.